Olá, meus queridos, tudo bom? Eu sou a Jade Borg, eu estou um pouco sumida por aqui, me desculpem. Eu sou péssima em administrar os meus horários quando eu estou tendo uma crise existencial por causa de vários problemas, né? Fora o coronavírus, um monte de outras coisas. Mas enfim, no tutorial de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse look aqui da Harley de Birds of Prey. Vou ensinar tanto esse colarzinho aqui, quanto essa blusinha branca. Então, vamos lá! Primeiro você vai pegar a blusinha branca que você comprou. Pega uma que o tecido seja assim, bem transparentezinho, que nem a dela. E aí eu vou tirar esses detalhes que não tem a ver com a blusa que ela usa. Também vou cortar essa manguinha pra deixar bem retinho. E também vou cortar a gola, que não tem essa costura, né? Eu abri uma caixa de papelão e coloquei no meio da blusa, que é pra não transferir a tinta pra parte de baixo, né? Eu comprei um molde e uma caneta já de tecido pra fazer sua base da letras. Só que se você fizer muito forte, a tinta começa a sambar, como você viu ali. E você pode pegar a tinta de tecido mesmo em um pincel e ir fazendo os detalhes retinhos. Só que com muita calma, porque é bem difícil. Eu usei uma tinta branca pra tentar corrigir, porque eu borrei um pouco e não deixei as letras muito retas. Porém, não deu muito certo e depois vocês vão ver porquê. Pro colar, eu comprei várias correntes de metro, prateadas de cores e tipos diferentes. E também um colar de pérolas, que eu vou usar como base o tamanho pro resto do colar. Basicamente, só dobrando eles na metade mesmo. Eu usei umas argolinhas pra juntar a ponta das correntes entre si. Primeiro eu fui por tipo, depois eu só fui juntando entre elas. Quando as argolinhas ficavam muito cheias, eu simplesmente abria a outra e ia juntando elas entre si, até que a ponta da direita ficasse completa e toda junta. O lado esquerdo é a mesma coisa, só que antes de você juntar as últimas duas pontas, você vai enrolar o colar entre si. E aí sim, você vai juntar com as argolinhas de novo. Agora é só colocar o fechinho de um lado e uma argolinha do outro. Agora é só colocar os pingentes com as argolinhas. Eu me inspirei na foto que eu achei na internet pra comprar eles, eu espero que esteja correta. E eu vou colocar aqui pra vocês também verem. Só não esquece de medir no seu pescoço pra ver qual que é a corrente mais larga. E você saber aonde colocar nesses pingentes, porque senão eles vão desaparecer no meio de tanta corrente. Fizei uma tesourinha pra marcar aonde que eu tinha que escrever bruce com a tinta de tecido preta. E depois eu só passei um verniz pra finalizar mesmo. E aí gente, o que vocês acharam do resultado? Eu sinceramente não acho que ele seja muito difícil, não tem muita coisa que você tenha que fazer. Porém eu achei ele extremamente trabalhoso. Eu não sei porque eu achei que ia ser rápido de fazer essa blusa aqui. Na verdade foi terrível, porque pra ela ser uma blusa branca e você ter que pintar detalhes de preto, foi simplesmente muito trabalhoso. Ainda mais pra tentar deixar as letras do mesmo tamanho, retinhas. Foi extremamente complicado. Eu até tentei corrigir aqui nessa manga, colocando branco em volta. Só que o branco ficou muito destacado. Então, quando vocês forem fazer a blusa de vocês, façam com muita calma, muita paciência. Porque é realmente muito difícil fazer esses detalhezinhos. E também eu acho que o tipo de tecido que eu escolhi, ele é um tecido mais difícil de trabalhar. Quando vocês forem comprar o de vocês, tenta talvez usar o algodão. Acho que vai ser melhor. Os colares, gente, pra mim a minha maior dificuldade foi a questão das argolas mesmo. Porque se eu tivesse comprado uma argola que, em vez de ser dupla volta, fosse só uma, teria feito mais rápido. Fora o alicate, né? O alicate de unha, eu me machuquei inteira, porque ele realmente não é pra isso. E se vocês comprarem na 25 essas coisinhas, vocês podem já também comprar junto os alicates de bijuteria. É muito mais fácil de trabalhar com ele. E tudo isso aqui foi muito barato, gente. A blusa foi, tipo, acho que 25 reais. As correntes, cada uma, se eu não me engano, foi 3 ou 4 reais. Os detalhezinhos também foram tudo nessa média de preço. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só vocês comentarem aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa o seu curtir se vocês gostaram dessas dicas. E se vocês têm, de repente, outra ideia de como fazer esses tutoriais que possa ser mais fácil, também comenta aqui, tá bom? Não esquece de me seguir nas outras redes sociais que estão aqui embaixo. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!